Posso começar? Não é mal caralho, mas não faz nenhuma boa ação, é mortal. O que é péssimo, o nosso ensalado, sem nada de especial, não vai dar o meu som, ele é mortal. O que é péssimo, o nosso ensalado, sem nada de especial, não vai dar o meu som, ele é mortal. O que é péssimo, o nosso ensalado, sem nada de especial, não vai dar o meu som, ele é mortal. O nosso ensalado, sem nada de especial, não vai dar o meu som, ele é mortal. O nosso ensalado, sem nada de especial.